Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Hoje é um dia muito especial para todos nós e para vocês que estão estudando com a gente. Já percebeu há quanto tempo estamos nos encontrando aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais? Pois é, é muito tempo longe das escolas, mas não longe dos estudos e do conhecimento. E olha só, este já é o nosso programa de número 100! Isso mesmo, o nosso centésimo encontro. Quanto tempo se passou, não é mesmo? Todos estamos com muita saudade de vocês! E a forma de nos encontrarmos é por aqui e também pelas atividades que vocês estão fazendo e enviando aos professores. E falando em programa de número 100, olha só essa homenagem que a equipe aqui do programa preparou para vocês! Mais um ano iniciei, quantas coisas planejei, partilhar conhecimentos com as crianças. Mais um ano iniciei, partilhar conhecimentos com as crianças, instrumentos e canções, poesias, boas ações. Música Bons exemplos a seguir, leve a vida sempre assim e mantenha sempre erguida a sua cabeça. Música 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 Que legal gente, esse é o nosso dia a dia. Sena Liga, preparando o melhor para vocês, mais uma vez acesso a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! A live para receber, agudo, estudar e estudar. Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Querida professora, obrigado por se dedicar e nos ensinar em meio a esse momento tão difícil, sempre fazer seu trabalho com muito amor e carinho. Vem aí, língua portuguesa. Oi, galerinha aí de casa. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje de novo com vocês. E estou mais feliz ainda porque hoje é o nosso programa de número 100. 100 programas do Vem Aprender já foram ao ar. Já trouxeram muitos conhecimentos a todos vocês que estão aí em casa. Muito obrigada por estarem sempre ligadinhos junto conosco. E vamos seguir firme, em frente. Não é mesmo? Eu sabia que poderia contar com vocês. Para começar a aula de hoje, então, quero fazer um agradecimento para a professora Joelma, que também trabalha comigo lá na Escola Jorge Deschamps. É ela quem me ajuda a fazer os planejamentos, as atividades, os joguinhos para as nossas aulas. E ela também sempre está aqui conosco, participando, ensinando, aprendendo e se divertindo. E quais serão os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos conferir aí na telinha. Apreciar o gênero textual, história em quadrinhos. Atribuir o sentido das histórias em quadrinhos, relacionando imagens, palavras, sinais de pontuação e demais recursos gráficos. Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Vocês já estão com o seu material em mãos? Estão com o caderno? Anotem aí que é a nossa aula de número 100. Deixem registrado esse momento. A nossa aula é de língua portuguesa. Hoje é dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira. E não esqueçam de exercitar o uso do nome completo. Vocês prestaram bem atenção nos nossos objetivos? Sobre o que vamos falar hoje? Sobre histórias em quadrinhos. Quem é que gosta aí em casa de histórias em quadrinhos? Eu adoro. E hoje também está em moda falar HQs. Muitas pessoas trocaram esse nome comprido, histórias em quadrinhos, por essas pouquinhas letras ali, HQs. Então, se vocês ouvirem alguém falando, eu gosto de HQs, vocês já vão saber que são as histórias em quadrinhos. Venham conferir comigo então. Quando nós falamos em histórias em quadrinhos, de quais personagens vocês se lembram? Tenho certeza que a turma da Mônica veio logo ao pensamento de vocês. E quais outros? Vamos ver se vocês conhecem. O Mickey e a sua turma. O Snoopy. Quem aí de casa conhece o Snoopy e a sua turma? Perguntem então para os seus familiares se eles conhecem. Os super-heróis. É impossível falar em histórias em quadrinhos e não lembrar das histórias de super-heróis. Garfield. Quem já leu algum gibi, alguma história do Garfield? E a Luluzinha. Vocês conhecem a turma da Luluzinha? Não? Então estão perdendo. Depois pesquisem mais sobre a Luluzinha, vocês vão gostar. Vamos falar então sobre o surgimento das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos surgiram de acordo com estudos e relatos lá nos Estados Unidos. Vocês já viram na aula das tirinhas com a professora Audrey uma comparação bem parecida também. Olhem aonde está os Estados Unidos. Todos os países na América. No continente americano. Os Estados Unidos na América do Norte. E nós no Brasil, aqui na América do Sul. Olhem a distância entre os dois países. Surgiu então nos Estados Unidos. E quando falamos em Estados Unidos, o que vocês pensam? Vocês se lembram da bandeira dos Estados Unidos? Pensam na Disneylândia? Se lembram dessa estátua, a Estátua da Liberdade? E quem já assistiu um filme onde aparece esse letreiro escrito Hollywood? Quem é então que teria criado as histórias em quadrinhos quando elas surgiram? Vocês estão vendo essa foto aí na TV? Ele se chama Richard Altcote. Em 1895, ele teria publicado as primeiras imagens, as primeiras histórias em quadrinhos. Nos jornais de Nova York, lá nos Estados Unidos. Essa então era a história que o Richard publicava. Se chamava The Yellow Kid. O menino amarelo. Percebam que ele veste um pijama amarelo. E depois disso então? Como que se deram? Como que foi surgindo? Como que foram acontecendo as histórias em quadrinhos? Nas décadas de 1920 e 1930. Mais ou menos 30 anos depois do Richard ter publicado o Menino Amarelo. surgiram os primeiros personagens. O gato Félix e o Tintin. Perguntem aí em casa se alguém conhece esses personagens. Algum tempo depois eles viraram até desenho de TV. Um pouquinho mais tarde, mas ainda nas mesmas décadas, surgiram então os primeiros quadrinhos do Mickey e logo em seguida do Pato Donald. Surgiram então os primeiros quadrinhos, as primeiras revistas de super-heróis. E os dois primeiros super-heróis foram o Batman e o Superman. Um pouquinho mais tarde, por volta de mais ou menos 20 ou 30 anos depois, esse senhor aqui que vocês estão vendo aí na telinha, vocês já viram ele em algum filme de super-herói? Tenho certeza que sim. Ele é o Stan Lee. E nos anos de 1950, ele começou a criar as historinhas em quadrinhos de super-heróis. E aqueles heróis que nós conhecemos, que nós lemos, assistimos os filmes até hoje. Os primeiros foram o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, X-Men, o Hulk, o incrível Hulk e o Thor. Depois disso, e no Brasil, quando será que surgiu? Como que aconteceu? Foi a Nho Kim, foi a primeira história em quadrinhos lançada no Brasil, em 1869, publicada na revista Vida Fluminense. Ela era escrita por Ângelo Agostini e ela retratava os costumes daquela época. Vejam a imagem. Algum tempo depois, mais ou menos nas décadas de 1930 a 1950, duas revistas aqui no Brasil passaram a publicar as histórias em quadrinhos. A revista O Globo Juvenil e a revista Gibi. Essa revista Gibi vendeu tanto, ficou tão famosa, que aqui no Brasil foi adotado o nome Gibi para a história em quadrinhos. Então, muitas das vezes, nós perguntamos, você já leu aquele Gibi? Você me empresta o seu Gibi? Agora vocês já sabem que essa palavra, que o nome Gibi, se deu então a partir da venda dessa revista, que trazia as histórias em quadrinhos. A Turma do Pererê foi o primeiro Gibi totalmente colorido, conhecido pelo público brasileiro, surgido apenas em 1960. Então, foi escrito pelo Ziraldo. Vocês conhecem esse escritor? Já viram alguma imagem, alguma foto dele em algum lugar? Tenho certeza que lá na escola vocês já leram vários livros do Ziraldo. Quem já leu o Menino Maluquinho? Então, foi escrito por ele também. E essa Turma do Pererê trazia personagens bem característicos aqui mesmo do Brasil. Um pouquinho mais tarde, vejam só o surgimento da Turma da Mônica, então. Vocês também já aprenderam lá na aula das tirinhas com a professora Aldrin, que as primeiras tirinhas publicadas na década de 1960, no jornal A Folha de São Paulo, foram as tirinhas da Turma da Mônica. E as primeiras revistas em quadrinhos foram publicadas mais ou menos entre 1970 e 1972, escritas pelo Maurício de Souza, que está aqui nessa imagem. Vejam o desenho da Mônica. Vocês se lembram naquela aula lá das tirinhas, como os primeiros desenhos eram diferentes da Mônica que conhecemos hoje? E a história em quadrinhos enquanto gênero textual? É um gênero textual utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens e que apresenta linguagem verbal e não verbal. Ou seja, a linguagem escrita, falada lá nos balõezinhos e também muitas das vezes sem escrita nenhuma, mas que nós conseguimos entender pela imagem. As histórias em quadrinhos utilizam alguns recursos. Elas são escritas em quadros ou vinhetas. Aquela sequência de quadrinhos nós podemos chamar de vinhetas. as expressões faciais e os sinais de pontuação e o uso de balões para as falas. Além, é claro, das onomatopeias. Vocês lembram dessa palavra onomatopeias? Que também foi trabalhado, foi falado naquela aula das tirinhas? Vamos ver a seguir então o que são as onomatopeias. Vejam aqui, qual destas onomatopeias vocês já viram em algum lugar? Até mesmo numa história em quadrinhos. Um pum de uma bomba explodindo? Ou um toque-toque de alguém batendo a sua porta? Ou até mesmo um barulhinho de abelha? Bzzz! Viram então a importância da linguagem não falada? Nós conseguimos entender pelo desenho? Nós utilizamos alguns tipos de balões nas histórias em quadrinhos. Mas antes de falar dos balões, quero mostrar para vocês os livros então da Turma do Pererê. Nós temos alguns deles aqui. Vocês se lembram que esse foi o que eu mostrei lá na telinha para vocês? Vejam a riqueza das imagens. Olhem os nossos personagens. Foi o primeiro gibi colorido então produzido no Brasil. A primeira história em quadrinhos colorida. Gostaram, crianças, de conhecer então a Turma do Pererê? Quando as aulas voltarem, procurem na sua escola. Tenham uma olhada na biblioteca. Talvez vocês consigam encontrar lá também essas revistas. E agora, vamos então falar dos balões utilizados nas histórias em quadrinhos. Vocês também já trabalharam um pouquinho sobre os balões lá na aula das tirinhas. E vocês têm uma atividade que foi entregue pela escola, que foi disponibilizada lá no site com essa atividade dos balões. Quem tem essa atividade então pode pegar e realizar junto comigo. Vamos lá? Nós temos aqui algumas imagens de alguns tipos de balões que utilizamos. E aqui do lado, temos o nome para fazer essa ligação, para fazer essa referência. Esse primeiro balãozinho é o balão que nós mais podemos encontrar nas histórias em quadrinhos. Vocês sabem o que esse balãozinho significa? É o balãozinho da fala. Toda vez que um indivíduo vai falar na história em quadrinhos, nós encontramos este balão. E o balãozinho que está ao lado? Esse todo espetadinho, todo pontiagudo. Vocês sabem o que ele significa? É o balãozinho da raiva. Sempre que o personagem está com raiva, que ele grita, nós usamos esse tipo de balão. E o próximo balão? Que é aquele que parece uma nuvem. Tem umas bolinhas assim que vão subindo até ele. Vocês sabem o que significa? É o balão do pensamento. Sempre que o personagem está pensando em alguma coisa, nós utilizamos esse balão. Ele não é uma fala. O outro personagem que está com ele não vai saber. Porque é o balãozinho do pensamento. E esse balão, vocês conhecem? Vocês já viram? Ele é todo pontilhado. É o balão do coxicho. Quando o personagem quer falar bem baixinho com o outro personagem que está interagindo com ele na história. Então, utilizamos o balão do coxicho. E esse próximo balãozinho? É bem parecido com o primeiro, não é? Mas ele tem outras pontas e não somente uma. É o balãozinho que nós utilizamos quando a fala é coletiva. Quando vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Por exemplo, quando as crianças gritam... Eba! Nós vamos utilizar um balãozinho de fala coletiva. E esse aqui do lado? Que tem um ponto de interrogação. É o balãozinho que indica a dúvida. O personagem tem alguma dúvida. Não sabe ao certo. Ainda temos três tipos de balões para trabalharmos. Aqui embaixo, temos de novo o balãozinho que é em formato de nuvem. Mas dentro da nuvem tem uma lâmpada. E o que é que significa? É o balãozinho da ideia. Aquele personagem acabou de pensar algo muito legal. Acabou de ter uma ideia. E o próximo balão? Que tem um ponto de exclamação. É o balão que indica a admiração. Que indica a surpresa. Vocês lembram daquela aula em que nós utilizamos os sinais de pontuação? Então, esse balãozinho indica o espanto, a admiração, a surpresa. E o último balão? Que está todo pintado de preto. O que será que significa? Vocês já viram em alguma história em quadrinhos? É o balão de quando o personagem está bravo. Quando o personagem estiver bravo, vocês vão poder notar um balãozinho desse aqui. Todo na corzinha preta. Conseguiram, então, entender o uso dos balões nas histórias em quadrinhos? Viram que para cada situação existe um tipo de balão diferente? Depois, então, de nós conhecermos os balões, vamos analisar, vamos ler uma história em quadrinhos? Venham comigo. É uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vejam só. Olha só, um arco-íris. Sabia que se um menino passar por baixo de um desses, vira menina e vice-versa? Hehehehe, quanta besteila! É mesmo, né? Hehehehe, eu tive uma ideia. Vamos até lá testar essa história agora mesmo. Legal! Os dois passaram por baixo do arco-íris. E aí, sentiu alguma coisa? Na dica! E você? Nada! É tudo um monte de bobagens mesmo. Eu falei, não foi? Tá legal, então. Eu tenho que ir agora. Tchau! Até mais tarde, Mônica! Hum, vocês perceberam? Prestaram bem atenção na história? O que aconteceu ali no final? Vamos ver, então, se vocês realmente prestaram atenção na história. Vamos fazer agora um verdadeiro ou falso, para testar esses conhecimentos. Eu vou trazer sempre uma afirmação. E vocês vão me dizer se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. A história que acabamos de ver e ouvir é uma história em quadrinhos. É uma história em quadrinhos? Sim, verdadeira. É uma história em quadrinhos. Os personagens da história são a Mônica e o Cascão. Vocês viram o Cascão lá na história? Não é uma afirmação falsa, pois os personagens eram a Mônica e o Cebolinha. Eles resolveram atravessar o arco-íris para desafiar a mãe da Mônica, que havia dito para eles não irem até lá. Foi isso que a mãe da Mônica disse? Não, essa afirmação é falsa. Vamos para a próxima. Mônica e Cebolinha acharam que nada tinha acontecido, porque aparentemente estavam normais. O personagem que troca a letra R pela letra L quando fala é o Cebolinha. Podemos perceber, então, a troca entre os personagens quando a Mônica diz a palavra tal de? Verdadeiro, pois quem faz essa troca é o Cebolinha. Vocês perceberam, então, que a Mônica e o Cebolinha trocaram, sim, de corpos depois de passar por baixo do arco-íris? Vocês perceberam, né? Eu sabia que vocês tinham percebido e gostado. Agora, nós vamos fazer a próxima atividade. Vamos organizar uma história em quadrinhos. Vocês me ajudam? Eu tenho aqui a história toda desmontada, toda em pedacinhos. Vamos ver se conseguimos organizar, então. Então, temos algumas dicas que facilitam na hora de organizar a história. O começo sempre traz o título. E se tratando da Turma da Mônica, nós podemos encontrar esse título bem grande, bem destacado. Então, Turma da Mônica, esse é o começo. E o final sempre traz a palavrinha fim. Então, nós já sabemos que esse é o final da história. Podemos deixar reservado. Agora, para que a gente possa entender, vamos acompanhar a leitura. A Mônica chegou, observou o banco e disse Ufa! Estou cansada. Vou sentar um pouco. Nós já sabemos que esse é o final. O que será que aconteceu, então? Será que a Mônica olhou o banco? Falou com os meninos? Ficou brava? Lembram lá do balãozinho? O que vocês acham que a Mônica fez? Ela queria se sentar. Então, ela olhou o banco. Deixa para eu ficar lá aqui, que vocês vão poder ver melhor. Então, esse é o começo com o título. Nós já sabemos. Ela queria se sentar, pois estava cansada. Observou o banco. Será que ela falou com os meninos primeiro? Ficou brava, ficou pensando. O que será que aconteceu? Acho que ela achou estranha aquela situação. Quando viu que os meninos estavam todos sentados, apertadinhos no outro banco. E aquele estava livre. Vazio. Ela já ficou brava e pensativa. O que será que aconteceu depois? Ela estava aqui conversando com os meninos. Voltou a olhar o banco e foi se sentar. Vocês acham que já está na ordem? Ou que temos que trocar primeiro? Ela se sentou e aí levantou para falar com os meninos. Vamos ler os quadrinhos para ver se conseguimos identificar. Nós temos aqui. Com licença, eu que não vou cair nessa. Também vou assistir de camarote o bobão que cair nesse velho truque. E foi se sentar. E aqui do outro lado. Malandrões, não é? Pois eu que não vou sentar aqui, não. Ele deve ter alguma coisa para ninguém estar sentado nele. Ou tinta fresca ou cola. Qual situação que vem primeiro será? O que vocês pensam? Primeiro ela sentou e depois falou. Primeiro ela falou do banco e depois se sentou. Isso mesmo. Primeiro ela falou do banco. Disse que os meninos eram malandrões, espertos, queriam pregar uma peça nela. Por isso não tinham se sentado no outro banco e estavam só esperando que ela se sentasse. Primeiro então ela falou com os meninos. E aí depois foi pedindo licença, pedindo um espaço e se sentando. Vamos ver se aquilo que nós montamos aqui então vai se encaixar com o final. Vamos ler o final da história. Oh Mônica, você não deu tempo para a gente avisar que foi neste banco que passaram cola? Hum, puxa vida. Viram só? A Mônica achou que os meninos estavam pregando uma peça nela e que era o outro banco que tinha cola ou tinta fresca. E não. Na verdade, era o banco em que os meninos já estavam sentados. Já estavam grudados lá e não podiam nem levantar. Viram só qual a importância de conversarmos? De perguntar antes de tomar alguma decisão? Ela poderia ter sentado no banco que não tinha cola. Gostaram então da nossa história em quadrinhos? Eu gostei e me diverti com o final. E vocês gostaram da nossa aula? Aprenderam bastante sobre as histórias em quadrinhos? Eu adorei. Aprendi muito. Vamos conferir então se atingimos os objetivos da nossa aula. Apreciar o gênero textual história em quadrinhos. Nós ficamos sabendo do surgimento, da história, aprendemos a organizar, fizemos a interpretação, usamos os balõezinhos. Então, objetivo alcançado. Atribuir o sentido das histórias em quadrinhos, relacionando as imagens, as palavras, os sinais de pontuação e demais recursos gráficos. Nós fizemos isso com a utilização dos balões, na interpretação, na atividade de organizar a história. E identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Atingimos quando realizamos a atividade da interpretação com o verdadeiro ou falso. Vocês foram muito bem. Parabéns a todos vocês. E obrigado pela companhia. Parabéns a todas as professoras. Que tem ensinado nós mesmos de longe. Logo estaremos juntinho outra vez. Vamos dar o nosso melhor. Aprender para sermos pessoas adultas, capacitadas. Obrigada a todos. Tenham se esforçado para nós ensinar. Ensinar e terem paciência. E a todos os pais também, pelo carinho que nos ajuda. Amo a todos. Tchau. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Prontos para mais uma aula de Ciências Humanas? Vamos começar? Anota lá no caderno, então. Ciências Humanas. A data de hoje, dia 4 do 9 de 2020. Dia 4 de setembro. E o tema da nossa aula de hoje também será sobre o trânsito. Vamos anotar? Os objetivos da nossa aula. Incentivar valores como cortesia, respeito, paciência, educação, solidariedade e atenção no trânsito. Reconhecer a importância de respeitar as normas de trânsito. Eu trago aqui para vocês, então, uma tirinha. Vamos observar aqui? São dois caranguejos. Um deles com a flor na mão, todo amoroso. Ela já muito nervosa, né? E ela diz para ele. Estou te esperando há mais de uma hora. Não vai me dizer que você ficou parado no trânsito. E olha lá o que aconteceu. Realmente, ele não conseguia atravessar a rua e acabou se atrasando para o encontro dos dois. O que deixou ela furiosa. E isso não acontece no nosso dia a dia? Acontece, não é mesmo? Pois o trânsito está cada vez mais difícil devido ao grande número de pessoas e de veículos circulando pelas ruas. Então, essa questão de se atrasar e pôr a culpa no trânsito está até ficando normal, não é mesmo? Aí, na nossa aula anterior, nós tivemos a participação da Silvia, coordenadora da Educação do Trânsito da Autarquia Municipal. E ela trouxe para vocês algumas questões relacionadas ao trânsito seguro. Vamos lembrar? Então, são apenas algumas coisas relacionadas à segurança do trânsito que nós estamos lembrando hoje. Mas, na nossa aula de hoje, nós também teremos uma participação especial. Nós vamos ter a participação da Escola Prática Educativa de Trânsito. Então, agora eu convido a Milene, ela é diretora da Escola de Trânsito e ela vai conversar um pouco com vocês. Olá, crianças! Nós, da Escola Prática Educativa de Trânsito, estamos aqui para mediar e compartilhar conhecimentos de mobilidade urbana e segurança no trânsito. Nós somos da Escola Prática Educativa do DR e lá nós possuímos a mini malha viária, como vocês podem ver na foto. É uma mini cidade, com sinalizações que a gente encontra no dia a dia no trânsito. Tudo isso pertence ao DR, Departamento de Estradas e Rodagens, toda a estrutura física e também o material didático que é distribuído para as crianças. A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa cede os professores, que dão aulas teóricas para as crianças. E a Polícia Rodoviária Estadual cede o Policial Rodoviário, que vai colocar em prática, na mini malha viária, as atitudes corretas para a segurança no trânsito. Vou contar um pouco da história das escolas de trânsito no Paraná. O Paraná tem 399 cidades e somente 6 possuem escola de trânsito. A primeira foi fundada em 1975, em Curitiba, e foi a pioneira nessa estrutura. Depois tivemos Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa, que foi fundada em 1997. E todas as escolas juntas no Paraná já atenderam mais de 2 milhões de crianças. Nós, aqui de Ponta Grossa, atendemos escolas municipais e escolas particulares de Ponta Grossa. E também da região, de cidades vizinhas, como Palmeira, Teixeira Soares, Embituva, Rebouças e entre outras, que vem colocar em prática na nossa escola as atitudes corretas. Então, atualmente, nós estamos com a equipe formada, né, eu, Milene Alves Galvão, funcionária do DR como diretora da escola. Os professores cedidos da Prefeitura estamos com a Maria Aparecida Carbonar, a Sônia Maria Lewandowski, o Edilson Carlos Cordel. E o policial rodoviário que está atualmente conosco é a Isabela Pozac. Nós estamos localizados na BR-376, no quilômetro 493, ali na frente do autótomo de Ponta Grossa e nos fundos da 5ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual. O nosso telefone de contato é o 3229-1964. E agora eu vou passar a palavra à professora Maria. Olá, crianças. Eu sou a professora Maria. Vou dar continuidade no assunto sobre trânsito, regrinhas de trânsito, para vocês serem bons pedestres. Lá na escola de trânsito, algumas coisas que nós vemos nas ruas, na escola nós trazemos com a letra V. Vamos imaginar, assim, o que você pode encontrar no trânsito que comece com a letra V. O que você acha que pode ser? Vou ajudá-los, ó. Vidas. Será que nós temos vidas no trânsito? Terem uma olhadinha aqui no slide. Temos pessoas. Será que as pessoas são umas vidas no trânsito? São, né? Nos carros nós temos o motorista. Quem está ao lado do motorista é o passageiro ou também no banco de trás. Temos também alguns animais nas nossas vias. Então, essas são as vidas do trânsito. Uma segunda palavrinha com a letra V são os veículos que vocês aprenderam com a professora através dos meios de transportes. Então, aqui nós estamos vendo os mais utilizados em nossa cidade. O ônibus, a caminhonete, a moto, a bicicleta, os automóveis. E esses veículos, eles andam em lugares específicos. As ruas, as estradas, as rodovias. Que lá na EPET, a gente tem como terceiro V, que são as vias. Então, são os locais por onde os veículos se locomovem. Mas também nós temos a via do pedestre. Você é capaz de adivinhar aonde que os pedestres devem se locomover? Nas calçadas. Isso mesmo. O lugar de pedestres são nas calçadas. O quarto V são os nossos valores. Mas não é valor econômico. São valor que nós trazemos aqui, que nós aprendemos e que nós temos que colocar em prática. Por exemplo, a atenção, atenção na sinalização, atenção ao atravessar a rua, olhar para um lado, olhar para o outro. Paciência. Paciência também para esperar o veículo, esperar a sua vez da travessia, esperar você ter um bom comportamento. Paciência. Respeito com a sinalização, principalmente com o semáforo. Você lembra as cores do semáforo? Quais são? Vermelho, para o carro parar. O amarelo, atenção. E o verde, para o carro seguir. Temos também o semáforo do pedestre, que nós já vamos ver mais alguns slides lá para frente. Temos ainda como valores. A cortesia ou gentileza, que é a mesma coisa. Temos a solidariedade e temos também uma boa educação. Se eu sou bem educado no trânsito, eu vou ser um bom pedestre. Vamos dar uma olhadinha agora num vídeo que foi gravado lá na escola de trânsito, para vocês verem se as professoras se comportaram direitinho, então, na nossa visita. Tchau. 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 O que nós pudermos observar nesse vídeo realizado lá na IPET? Que as professoras foram solidárias com aquele senhorzinho ao ajudá-los a atravessar a rua. ajudaram com as sacolas, ajudaram com ele a fazer um transporte realmente seguro. E também tem mais uma outra forma que nós podemos mostrar a nossa solidariedade. Vamos imaginar assim, que você está indo passear com a sua família, com a sua mãe, vai fazer compra, vai vir no shopping, e você vende ônibus. O ônibus está assim, lotado, e você está lá sentadinho do ladinho da tua mãe. E nesse momento lá, você vê que tem uma pessoa grávida, que tem um velhinho, um senhor idoso, que tem alguém com muitas sacolas, alguém que tem a portadora de alguma necessidade especial. O que você pode fazer para mostrar que você também é educado, que você também pode ser solidário? Será que você é capaz de adivinhar? Ceder o seu lugar, muito bem. Então, se você fez isso, ó, parabéns, você também está sendo solidário no trânsito. O quinto V, é o V que ninguém quer que aconteça, mas basta um minutinho de desatenção e pode ocasionar um acidente. Então, como nós podemos verificar aqui? Então, cuidado ao atravessar a rua, usar a faixa de pedestre, ou a travessia elevada, respeitar a sinalização. Se assim, os motoristas observarem a sua velocidade, observarem a sinalização do trânsito, e vocês fizerem a sua parte enquanto pedestre, vamos evitar, então, o quinto V, que é a vítima. Outra questão muito importante que nós trabalhamos, e que vocês já viram com o pessoal da autarquia, também com as professoras, é com relação à segurança. Cinto de segurança. Entrei no carro, a primeira coisa que eu devo fazer é colocar o cinto de segurança. Mas, de acordo com a idade que eu tenho, com a idade que meus irmãozinhos, os meus acompanhantes do veículo têm, existe uma forma de ser transportado. Por exemplo, a criança nasceu, até fazer um ano, ela tem que ir no bebê conforto. Vejam que o motorista está numa direção, e o bebê conforto está preso no banco traseiro, no sentido contrário. Então, até um ano de idade, esse é o sentido correto de colocar o bebê conforto. Para a criança, então, não machucar a sua cabecinha numa freada muito rápida. E o bebê conforto, preso pelo cinto do veículo. Segundo, o bebê cresceu até os quatro anos. A Onicle deve ser transportado, como vocês já aprenderam, na cadeirinha. Agora, do um ano até os quatro anos, ele já pode ir olhando o movimento junto com as demais ocupantes do veículo. Também preso com o cinto da cadeirinha, e a cadeirinha fixada no veículo, pelo cinto de segurança do carro. Cresceu mais um pouquinho. Dos quatro anos até os sete anos e meio, nós temos o Buster, que nós também conhecemos como assento de elevação. Para que ele serve? Para que o cinto de segurança não fique pegando no meu pescoço. Muitas crianças, adultos também, pegam o cinto que está incomodando e põem por baixo do braço. Não façam isso. Não pode. Não é o correto. Por que ele está aqui? Para uma freada, você vai para frente e ele te segura. Se você coloca embaixo do braço, você vai bater a sua cabeça no banco da frente. Então, faz correto também. Sete anos e meio aos dez, você já vai ainda no banco traseiro, você vai apenas com o cinto de segurança. A pergunta que sempre fazem para nós, posso sentar no banco da frente? Então, vamos ver se nós podemos sentar no banco da frente. Eu tenho que ter dez anos de idade e, no mínimo, um metro e quarenta e cinco de altura. Por que? Para o cinto de segurança não ficar machucando o meu pescoço, como eu já comentei anteriormente. Então, banco da frente, crianças, a partir dos dez anos e, no mínimo, um metro e quarenta e cinco de altura. Tá? Beleza? Vamos lá. Continuando, então, com o cinto de segurança. Os nossos animaizinhos. Você transporta animalzinho também? Leva no pet shop, sai passear nos parques. Sabiam que a gente não pode também conduzir os animaizinhos de qualquer jeito no veículo? Principalmente se tiver apenas o motorista e o animalzinho? Porque ele também pode se machucar ou, de repente, vir para frente no colo do motorista e causar algum acidente também. Então, eles também têm os seus equipamentos de segurança. Mas, professor, o meu cachorro é um pitbull, o meu cachorro é um São Bernardo. Como que eu vou fazer para transportar ele? Existe esse equipamento aqui, ó. Então, o cachorro, ele pode, ou de grande porte, ele pode ir solto no porta-malas do carro. E é colocado, então, esse dispositivo aqui que vai impedir o cachorro, o animal, de passar para o banco traseiro. Se o animal é pequenininho, um gatinho, um cachorrinho de pequeno porte, nós temos esse modelinho aqui, ó. Mas também, esse modelinho, ele tem que ir no chão do automóvel, atrás do banco traseiro, né? Atrás ali do banco do motorista, digamos. Ou, se ele for em cima do banco, ele tem que estar também preso com o cinto de segurança. E temos esse outro modelinho também. Tem cadeirinhas, tem cestinhas. Procurem para vocês verem, tem vários tipos de nós transportarmos os nossos animaisinhos com segurança também. Agora, a gente vai para os tipos de sinalização. Lá na EPET, nós ensinamos os alunos que nós temos quatro tipos de sinalização. Eu vou citar os quatro tipos, aí nós vamos tentar adivinhar quais são os seus respectivos locais, tá? Horizontal, vertical, semafórica e gestos. Primeiro deles, horizontal. Ih, o que a professora está falando? Não estou entendendo nada. Quer ver como você sabe o que é? A sinalização horizontal é tudo aquilo que nós encontramos no chão. Seja vir uma faixa elevada, ou travessia elevada, ou faixa de pedestre, ou lombada, ou pintada no chão, radar, ou às vezes tem a placa preferencial pintada no chão, ou tem setas indicativas. Está no chão, gente. É sinalização horizontal. Para portadores de necessidades especiais, se for em frente à farmácia ou padaria, vai ter uma faixa pintada no chão, assim, parada rápida, junto com ela vai ter uma vertical dizendo assim, 15 minutos, pisca, alerta, ligado. Então, elas se complementam, como vocês vão ver, daqui para frente. Tem para idoso, tem para gestante. Então, temos que respeitar esses locais também. Está no chão horizontal. Então, agora nós vamos ver um exemplo lá na escola de trânsito, com a policial, fazendo com os professores, para vocês observarem se elas fizeram direitinho a passagem pela faixa de pedestre e pela travessia elevada. Vamos lá? Bom, aqui nós temos uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre, ela foi criada e ela serve para que o pedestre possa atravessar a rua de maneira segura. Então, como que o pedestre, ele realiza essa travessia? Ele vai chegar próximo, não muito próximo ao meio fio. Ele deve olhar quantas vezes forem necessárias para a direita e para a esquerda. Olha para um lado, olha para o outro. Quando ele tiver a certeza de que não tem nenhum veículo próximo, ele pode, então, fazer a travessia pela faixa. Lembrando que a faixa, ela é uma sinalização horizontal. Nós temos quatro tipos de sinalizações e a faixa do pedestre, então, é a horizontal. Olha para os dois lados, tenha certeza de que não vem nenhum veículo e, então, pode fazer a travessia. Sempre pelo seu lado direito. Por que pelo lado direito? Para que não ocorra colisão entre os pedestres. Se você sempre permanecer na sua direita, você não corre o risco de trombar, de bater com alguém. Lembrando também que é muito importante atravessar com as mãos soltas, na lateral do corpo. Não utilizar o celular para você não se distrair, para que você possa sempre fazer essa travessia com segurança. A segunda forma de sinalização é a sinalização vertical. Tudo o que nós encontramos, olha, nos postinhos pelas cidades. Com certeza você já viu aí pelas suas ruas ou quando você veio passear no centro da cidade ou próximo da sua escola, você já deve ter observado algumas dessas sinalizações. Eu trouxe para vocês três para vocês darem uma melhor explicação. A placa amarela são as placas de advertência. Se já viram uma placa dessa na rua, geralmente próximo das lombadas vai ter o quê? Uma placa amarela, o desenho da lombada, aí escrito embaixo assim, 100 metros. O que quer dizer isso? O motorista vai andar mais 100 metros com o seu veículo e vai ter uma outra placa amarela, vai ter novamente o desenho da lombada e embaixo vai ter uma seta assim, dizendo o quê? Se está na lombada, diminua a sua velocidade. Próximo às escolas, nós temos essa placa advertência. O que ela quer significar? Devagar motorista, área escolar. Então, cuidado. Então, a amarela é a placa de advertência. Curva fechada, perigo de desmoronamento, animais na pista, tudo o que vocês encontrarem, então, na placa amarela. Essa placa aqui é a placa da obrigação. Tudo que estiver aqui, eu sou obrigado a seguir. Por exemplo, se tiver o número 60 aqui e embaixo escrito quilômetros, eu posso correr 80? Não. Porque a velocidade máxima é 60 quilômetros por hora. Se tiver na rodovia, o máximo que eu posso correr, 110 quilômetros por hora. Então, se tiver uma seta indicativa para cima, eu devo seguir em frente. Se tiver para cima ou para a direita, ou eu sigo em frente ou eu posso dobrar a direita. A mesma coisa se tiver para o sentido da esquerda. Então, está aqui, é a minha obrigação seguir o que ela quer dizer. Essa, com certeza, vocês conhecem. É a placa da proibição. Se tiver a letra E aqui, proibido. Isso, estacionar. Se tiver mais um X aqui, vai fazer um X daí na plaquinha. E a letra E no meio, o que significa? É proibido parar e estacionar. Então, nem rapidinho eu não posso. Se tiver só essa com a letra E, eu ligo o meu alerta, alguém sobe ou desce do carro ligeirinho. Eu não posso parar ali e ir lá no banco, ir lá na farmácia, não posso. Mas rapidinho, vendo que não tem movimento atrás de mim, eu posso dar o pisca-alerta. Mas se tiver o X, aí não. Aí é proibido parar e estacionar. Vamos relembrar? Advertência, obrigação, proibição. Legal, né? Observem próximo das suas casas, as quais vocês encontram por aí. Tá bom? Vamos lá. O terceiro tipo de sinalização é a sinalização semafórica. Nós também conhecemos por sinalização luminosa. Então, Ponta Grossa tem dois tipos de semáforo. Nós temos esse semáforo e o mais comum, os mais antigos também da nossa cidade. Novamente, nós vamos lá na escola de trânsito, pra nós fazermos a travessia na faixa e no semáforo, pra ver se as professoras se comportaram direitinho. Vamos observar pra nós conversarmos? Vamos lá, então. Agora nós temos aqui o semáforo, que também é uma sinalização de trânsito. Ela é uma sinalização luminosa. Assim como a faixa do pedestre era uma sinalização horizontal, o semáforo é a luminosa. Temos também as verticais, lembrando que são as placas, são sinalizações verticais. Bom, o semáforo, todos já sabem, nós temos ali a luz amarela, que é a tensão, vermelha pare e temos também o verde, que é siga. Este é para os veículos, mas também o pedestre pode utilizá-lo para se orientar. E temos também o semáforo para pedestre, onde ele vai indicar quando o pedestre pode fazer a travessia segura, que é quando ele está verde e vermelho para os veículos. E o vermelho, que é quando o pedestre deve parar e o sinal verde, os veículos irão passar. Então sempre há um botãozinho no sinal do pedestre, onde ele vai apertar, vai aguardar. Ele aperta uma vez, aguarda para que o sinal então esteja verde para o pedestre e ele possa fazer a travessia com segurança. Da mesma maneira, mãos soltas, sempre para, presta atenção, por mais que esteja verde, às vezes vem um veículo que não viu que o sinal já fechou para o veículo e vai passar o sinal vermelho. Então da mesma maneira, por segurança a gente vai dar uma olhada, a gente vai se garantir para poder fazer a travessia com segurança. É muito importante também ressaltar, se você começou a travessia e o sinal para o pedestre ficou vermelho, continue, acelere o passo e continue. Nunca pare e fique naquela indecisão, continue ou volto, continue ou volto. Está no meio do caminho, ficou vermelho, continue, acelere o passo e continue, porque ainda vai levar um tempinho até que o sinal para o veículo mude também. Em alguns casos, quando o sinal, o semáforo não está funcionando, pode ter um agente de trânsito no local. E essa seria a quarta sinalização, que são os gestos do agente de trânsito, onde ele vai indicar pare para o veículo ou para o pedestre erguendo uma mão. Então, ele pode também ficar lateralizado e fazer movimentos para que os pedestres passem ou para que os veículos passem. Então, quando ele dá a lateral, é porque ele vai dar a passagem. E para quem está na frente, é para ficar parado. Este é o quarto tipo de sinalização, que são os gestos dos agentes de trânsito. Bom, agora nós temos aqui uma travessia elevada, também usada pelos pedestres para facilitar a passagem de um lado para o outro. Da mesma forma, permanecer longe do meio fio, para não acontecer acidentes. Chegou próximo ao meio fio, olha para um lado, olha para um outro, se certifique de que não está vindo nenhum veículo. O que é muito importante se alentar na travessia elevada. Os carros, eles vão parar para que o pedestre possa atravessar. Mas é muito importante o pedestre ter certeza de que o motorista do veículo tenha visto esse pedestre. Porque se o motorista estiver desatento, ele vai diminuir, mas ele não vai parar. E muita gente acaba se acidentando neste momento. Ou, às vezes, o que acontece? Um veículo parou, mas o veículo da outra faixa não visualizou e não parou. E é quando acontecem os acidentes. Então, o pedestre vai olhar quantas vezes forem necessárias para a direita, para a esquerda. Se certificar de que os veículos, os motoristas viram esses pedestres. Nunca utilizar o celular. A pessoa tem que estar atenta em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mãos soltas aos lados. Isso é o mais importante. Sempre com segurança. O mais importante para evitar os acidentes é a segurança. Tenha tempo, tenha paciência. Olhe para um lado, olhe para o outro. Se certifique de que os veículos viram o pedestre. Então, você poderá atravessar com segurança. E aí, o que vocês acharam? Prestaram atenção no que a nossa policial comentou? Ela fez a travessia com os professores. Tanto no semáforo, quanto na travessia elevada. Então, observaram? Se os professores fizeram direitinho, observaram? Legal, né? Então, se obedecer as cores, se obedecer o semáforo, tudo legal. Vamos lá. Essa sinalização é a sinalização semafórica do pedestre. Nós estamos em frente à prefeitura municipal. É muito importante você, pedestre, que vai utilizar essa sinalização, prestar atenção nisso aqui. Vamos ler junto com a professora. Pedestre, aperte o botão e aguarde. Diz que é para ficar apertando? Não. Mas a paciência, quando falta nas pessoas, as pessoas vão lá e ficam. Aperta, aperta. Nunca que vai abrir. Calma, paciência, aguarde. Aperte o botão e aguarde. Se você tiver calma, se você tiver paciência, apertou uma vez apenas, ele vai funcionar direitinho. Você já passou por um semáforo desse? Você já apertou? Além de frente à prefeitura, nós temos ali perto do paraguaizinho, temos na Inho Varanas, próximo do supermercado Tozito. É bem legal. Mas uma vez só, hein? Olha lá, agora você já sabe como que funciona. A sinalização ferroviária. Como vocês já viram com a professora, na aula que ela comentou sobre os meios de transportes, a nossa cidade ainda apresenta linhas férreas. Já foi bem mais. Ali onde nós temos hoje o Terminal Central, o Parque Ambiental, tudo ali era linha férrea no passado. Agora está só no entorno da nossa cidade. Mas é muito importante nós prestarmos atenção na sinalização ferroviária, porque muitas pessoas sofrem acidente. Essa semana ainda aconteceu um acidente aqui na nossa cidade. Tá? Então, as pessoas, as crianças, brincam com a ferrovia, na ferrovia e acabam se acidentando. Então, nós temos aqui, pare, olhe e escute. Escutar o que será? O que será que é para a gente escutar? O barulho do trem. Como que ele avisa que está vindo? Ele vai puzinar, ele vai tocar a sua sirene. Será que trem para rápido, igual carro? Será que o trem pode sair do trilho para desviar o pedestre que está lá? Não. Então, faça a sua parte. Depois, não podemos parar muito próximo do vagão. Porque se acontecer alguma coisa, o trem descarrilar, ele vai tombar, então, em cima dos veículos. Então, motoqueiros, ciclistas, pedestres, nada de ficar muito próximo dos vagões também. Cuidado, gente. Nós vamos novamente lá para a nossa escola de trânsito, ver, então, as explicações da policial a respeito da sinalização ferroviária e as professoras vão dar uma voltinha no trenzinho que tem lá. Vamos observar? Agora, nós temos aqui o trilho de trem. A gente escuta sempre muito sobre os acidentes que acontecem com crianças e até com adultos. Por quê? Porque o trem, ele não pode parar. Ele não pode virar. Ele não pode desviar. Então, daí vem a importância da sinalização, tanto vertical quanto horizontal. A gente, aqui nós não temos, mas tem uma outra que diz, pare, olhe e escute. Por quê? Você tem que parar. Você tem que ter a certeza de que realmente não vem o trem, porque o trem, ele não vai parar. Você tem que escutar, mas não estou vendo. Mas, de repente, será que ele não está vindo? Para quê? Para que você possa atravessar com segurança o trilho do trem. Nunca brinque, não é um local onde se brinca. Você pode prender o seu pé, pode acontecer inúmeros acidentes. Então, é muito importante que você observe todas as sinalizações, que você tenha certeza de que não está vindo um trem para que você possa atravessar o trilho com segurança. Aqui, na nossa escola de trânsito, nós temos aqui um trenzinho, onde os convidados que vêm aqui na nossa pista, eles podem dar um passeio. E eu vou levar vocês agora para passearem junto com os professores. Numa próxima oportunidade, a professora voltará aqui para falar com vocês sobre os pontos cegos, sobre como ser o ciclista, ser também em boas condutas no trânsito, como utilizar corretamente a passarela. Tá bom? Obrigada, crianças! Então, crianças, gostaram da participação das professoras da escola de trânsito? Quero agradecer a participação delas, né? Posteriormente, elas estarão conosco, trazendo mais algumas coisas relacionadas à segurança no trânsito. Então, vamos só retomar os nossos objetivos. Incentivar valores como cortesia, respeito, paciência, educação, solidariedade e atenção no trânsito. Ok, ela comentou isso com vocês. Reconhecer a importância de respeitar as normas de trânsito. Também está ok. Também ela fez esse comentário durante a aula. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima! Obrigado por nos ensinar com amor, paciência, carinho e dedicação. Aprendo me divertindo. Parabéns a todas as professores! Vem aí, ciências da natureza! Olá, alunos do segundo e do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma aula de ciências da natureza. Eu sou a professora Tânia e hoje nós vamos ter uma aula muito legal. Eu quero agradecer ao grupo de pesquisa que ajudou a planejar, a construir essa aula com muito carinho para vocês. E também mandar um beijo lá para os nossos alunos da Escola EGDAR Zanoni. Vamos lá agora relembrar as três palavrinhas que norteiam a nossa aula? Quais são elas? Conhecimento, experiência e investigação. Muito bem! Antes de iniciar a nossa aula hoje, nós vamos retomar o que nós aprendemos na aula passada com a professora Tânia mesmo. O que nós aprendemos na aula passada? Nós falamos sobre os três estados físicos. Muito bem! Quais eram eles? Vocês lembram? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Nós vimos os três estados físicos da água e nós vimos também os três estados físicos que também os materiais têm. A professora explicou também sobre a palavra matéria e sobre a palavra material. Vocês lembram o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem peso, tem massa. Lembra que a professora deu o exemplo da professora? Muito bom! E material é aquele que nós usamos para construir objetos, para construir as coisas. Lembraram de tudo isso? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre materiais. Vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje é diferenciar materiais naturais. Lembra da palavrinha naturais? A professora já ensinou para vocês de onde que vem essa palavrinha. E artificiais. Muito bem! Então vamos lá para a nossa pergunta. Os objetos que fazem parte do nosso dia a dia são feitos de matérias. E de onde essas matérias vêm? Vocês já pararam para pensar de onde que vêm essas matérias? Vamos lá? Vamos ver as hipóteses de alguns alunos da rede municipal de ensino que mandaram para nós. Vamos lá? A Ágata, do terceiro ano, ela disse que grande parte vem da natureza, como papel, plástico e metal. O papel vem da folha da árvore. O vidro vem da areia. A cadeira vem do ferro. E o guarda-roupa vem da madeira. Essa foi a hipótese do Nicolas, lá do terceiro ano. O lápis de escrever e a cadeira vem da madeira da árvore. Essa é a hipótese que quem mandou para nós foi o Marcelo, do segundo ano. E o Gabriel, do terceiro ano, disse para nós que essas matérias vêm das fábricas, das lojas, dos lugares, das farmácias, tudo isso e do mercado também. O que vocês acharam dessas hipóteses? Vocês fizeram aí na casa de vocês as hipóteses de vocês também? Então, ao longo da aula, nós vamos ver se as hipóteses dos nossos colegas e as que vocês fizeram em casa, se elas estão corretas ou não. Certo? Agora, nós vamos lá na bancada. E a professora trouxe aqui para vocês a bancada. Hoje, ela está bem cheia, porque hoje nós vamos ver bastante coisa. A professora trouxe alguns materiais aqui e eu quero que vocês, junto com a professora, vão me ajudando a pensar de onde que vêm esses materiais, essas matérias. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, vamos ver aqui a laranja. De onde será que vem a laranja? Será que ela vem lá do mercado ou ela vem lá da natureza? Então, a laranja, ela vem direto da natureza, né? Ela não precisou ser construída, ela já nasceu assim, prontinha, lá na árvore. Então, ela é um material natural, ela vem direto da natureza, né? A lã, olha só. A lã, de onde será que vem essa matéria? De onde vem esse material? Pensem lá comigo, né? Será que ela já veio assim da natureza? Ou ela foi transformada? O que aconteceu? A lã, ela não veio assim da natureza, né? A lã, nós sabemos que ela vem lá da ovelha, né? Então, do pelo da ovelha, que é feita a lã. Então, ela é um material artificial, porque ela já foi mudada, né? Ela foi transformada aqui nos fios de lã, tá? Aqui vamos ver o caderno. O caderno. De onde vem, será o caderno? Ele é um material natural, ele é um material artificial. O que é que vocês acham? O caderno é um material artificial. Ele já não veio assim da natureza, ele foi criado, né? Então, o caderno foi criado, a lã foi criada, né? A laranja, não. A laranja, ela não foi criada, ela veio assim da natureza, olha só. Aqui nós temos outras coisas também que a professora trouxe. A professora trouxe o feijão. Olha só. Esse alimento vem da onde? Vem da natureza. Ele já está prontinho assim, o feijão. A banana. A banana é um material natural. O plástico. O plástico vem da onde? Vocês vão aprender com a profe hoje de onde vem o plástico, tá? Eu vou deixar vocês pensando de onde vem o plástico. E a profe trouxe aqui também uma plantinha. Essa plantinha, ela é natural ou ela é artificial? Será que o homem consegue produzir uma planta? Ou só a natureza é que faz a planta? Só a natureza, né? Temos aqui um livro. Esse livro aqui é um livro. O material natural ou artificial? O material que foi construído pelo homem, pelo ser humano, tá? Então, vocês já estão conseguindo perceber a diferença das coisas? Quando a professora fala que vem da natureza, ele é natural. Quando a professora fala que ele foi construído, né? Ele é artificial, porque ele foi construído pelo homem. A matéria vem da natureza, mas ele foi construído pelo homem, né? Então, nós vamos lá agora, lá na TV, vamos lá? Todos os objetos que usamos são feitos de algum material, alguma matéria, como nós vimos lá na bancada. Muitos materiais vêm do solo, das plantas, dos animais, né? Das plantas, nós vimos ali a banana, a laranja, né? Dos animais, nós podemos usar também materiais que vêm dos animais, né? Esses materiais são chamados de materiais, materiais naturais. Por quê? Vêm da natureza. Então, lembra lá o que a professora ensinou. Natural, natureza. Então, plantas, os animais, do solo, né? Lá na aula de solo, a gente viu que o solo é muito importante para a nossa vida, né? Vamos lá? Os materiais fabricados pelo ser humano são chamados de materiais artificiais, porque eles foram fabricados pelo ser humano, ele não veio direto da natureza, tá? Por exemplo, o plástico, o papel e o vidro, tá? Vocês vão ver que eles foram, a matéria que eles foram construídos veio da natureza, mas eles se tornaram artificial porque o homem mexeu, né? O homem modificou, então formou o plástico, formou o papel e formou o vidro. Agora, nós vamos ver um vídeo bem legal que a professora colocou na aula, que é o vídeo da Kika. A professora já trouxe o vídeo da Kika aqui na outra aula, certo? Vocês vão observar e prestar bastante atenção nesse vídeo que depois nós vamos conversar sobre ele, certo? Mãe, a Leiloca quebrou o braço! Não foi nada, Kika. Prontinho. Ah, no meu tempo as bonecas eram de pano. E a Leiloca é de quê, mãe? De plástico, Kika. Ué, mas... De onde vem o plástico? Bem, é, bom... Hum, plástico, né? É, bem... Xiii, deixei a Tota no forno. Já volto. A Tota está queimando. Ninguém responde as minhas perguntas. Eu respondo, Kika. O plástico vem do petróleo. Ah, petróleo? Mas o petróleo não é para fazer gasolina e óleo para carro? É verdade, mas também é a partir do petróleo que se faz o plástico. Está nas embalagens, potes, escovas de dente, brinquedos, sacolas e tantas outras coisas que você gosta, como eu. O petróleo é um óleo mineral bem escuro que é extraído das profundezas do subsolo. Para retirá-lo, é feita uma perfuração profunda em terra firme ou no mar. Depois de retirado do fundo da terra ou do mar, o petróleo é levado para uma refinaria. Lá, ele é separado em diferentes substâncias. Cada uma delas serve para fazer um produto diferente, que a gente chama de derivado. Um destes derivados é a nafta. Nafta! A nafta é a matéria-prima para a indústria de plásticos. Se a gente pudesse olhar o plástico lá dentro, veria que ele é composto de várias partes minúsculas, que a gente chama de moléculas. As moléculas da nafta ficam uma do ladinho da outra, como um cordão. Molécula, nafta... Isso pra mim parece grego. E a palavra plástico veio do grego, Kika. Plástico significa feito para moldagem. O plástico é um material fácil de moldar. Ele é flexível, Kikinha. Tem plasticidade. Dá para fazer de tudo com ele. Existem muitos tipos de plástico. Os mais duros, utilizados para produzir telefones. Os mais façosos, que são facilmente moldados para fazer CDs, eletrodomésticos e brinquedos. E os mais elásticos, que são usados nas mangueiras. Para o plástico desaparecer do meio ambiente, leva quase 400 anos. Por isso, é muito importante a coleta de lixo seletiva. Através desse tipo de coleta, o lixo é separado em latas diferentes. A lata azul para o papel, a amarela para o metal, a verde para o vidro e a vermelha para o plástico. Assim, o plástico pode ser reciclado para ser usado outras vezes na produção de novos produtos. Hoje, existem muitas usinas de reciclagem, que a partir do plástico jogado do lixo, fazem um novo plástico que é vendido para as indústrias. Assim, o plástico pode ser reaproveitado. Falando sozinha, Kika? Não é a Kika, sou eu, a Leiloca. Eu sou feita de plástico, que veio do petróleo, que gerou a nafta, que é um material moldável, que vai para a indústria e serve para fazer um montão de coisas. E se virarem lixo, podem ser recicladas. Eu sou uma boneca e adoro tartas de morango. Nossa, Leiloca, de onde veio tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho de plástico e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Gostaram do vídeo da Kika? Agora vocês já sabem responder a pergunta que a professora fez. De onde veio o plástico? Vem do petróleo. Vocês já tinham ouvido falar nessa palavra? O petróleo é um líquido escuro. Vocês viram que quando apareceu a palavra petróleo, apareceu preto a imagem da palavra? Porque é um líquido escuro, um líquido preto que é encontrado lá nas profundezas do sólido, do solo. E esse líquido, ele vai para as indústrias, para as fábricas e ele lá é transformado, junto com outros materiais, ele é transformado. E por isso é que ele vai dar, então, vai formar o plástico, vai também ser usado na gasolina, vai ser usado no diesel, né? Então, o petróleo vem da natureza, né? O plástico, ele é um material artificial, porque ele foi transformado a partir do petróleo, mas o petróleo vem da natureza. Gostaram de aprender de onde vem o plástico? Legal, né? Agora, nós vamos ver sobre outros materiais também, tá? Então, lá, o petróleo nós já vimos, né? Olha aqui o líquido que a professora falou. A argila, vocês já devem ter visto, né? E aqui também, a professora já trouxe, numa outra aula, um solo argiloso. A professora vai falar um pouquinho sobre a argila. A argila é um material que foi usado desde lá do começo da história. Por quê? Porque esse material era usado para fabricar instrumentos, para fabricar objetos, né? A argila, ela é um barro. Só que quando ela seca, ela fica durinha. Então, ele era usado para fabricar panelas, para fabricar tigelas, quando o homem usava para cozinhar, né? Hoje, ainda é usado argila para fazer materiais, para fazer tijolo, para fazer telha, para fazer cerâmica. Só que hoje, esses materiais, eles são construídos, são produzidos nas indústrias, tá? Então, a argila, ela também foi usada para fazer esses materiais. E também, lá no começo, ele era usado também para construir casas. Porque, como ela era um barro e ela secava, junto com a madeira, a casa ficava firme, né? Então, essas casas, elas eram mais, aconteciam mais lá no Nordeste, nesses lugares, onde faziam essas casas assim, que é chamada casa de pau a pique, tá? A professora trouxe aqui na bancada também, algumas coisas para vocês verem feito com argila, tá? Então, aqui, nós temos o tijolo. A prof também trouxe o vazinho, tá? De argila, para vocês conhecerem, tá? Aqui, o vidro, o vidro, ele é feito da areia, que vem lá da natureza. A areia, ela é colocada numa, a temperatura bem alta, junto com outras substâncias, aí ele vai ficar cristalino e assim vai formar o vidro, tá? O papel, o papel vem lá da árvore, que é da natureza, uma árvore chamada eucalipto. Dessa árvore, essa árvore vai para a indústria, lá na indústria vai formar os picadinhos dessa árvore, vão formar uma pasta que se chama celulose. Essa pasta vai passar por máquinas e essas máquinas vão construir as folhas, as folhas de papel que vai lá para a gente comprar, tá? Então, e os metais? Os metais, vocês sabiam que a maioria dos metais vem das rochas? Isso mesmo, das rochas, a prof trouxe aqui para vocês verem. Aqui. Lá das rochas, as rochas são trituradas e são tirados daqui os minerais, os metais, tá? E é daqui que são formados os metais, vem lá das rochas. Agora que nós já vimos todos esses materiais, já vimos que todos eles vieram lá de matéria, que vieram da natureza, nós vamos fazer aqui uma experiência. Vamos lá para a nossa experiência? Os materiais da nossa experiência são argila, o palito de sorvete, o pincel e a tinta. E a professora vai ensinar vocês a fazer um vaso, um vaso de argila como esse. Depois de pronto, ele vai secar e vai ficar durinho. Essa argila é uma argila branca, tá? Existem várias cores de argila. Então, olha só, nós vamos pegando os peda... Vamos pegar primeiro um pedaço de argila para fazer a base do nosso vasinho, tá? O que é a base? É o fundo, tá? Vamos fazer o fundo do nosso vasinho. Vamos deixar ele assim, numa forma arredondada, para fazer aqui o fundo do nosso vasinho. Pode usar também o palito, para isso que vai servir o palito, tá? Para ir dando forma na argila. Olha só. Depois que vocês já fizeram a base do vasinho, nós vamos começar a formar o vaso. A professora fez o vaso usando... Ali, é... Igual quando a gente brinca de massinha, a gente faz as cobrinhas lá com a massinha, não faz? Então, é assim que vocês vão fazer também. Vocês vão formar lá os pedacinhos aqui, as cobrinhas de argila. Olha só. E vocês vão montando aqui o vaso. Olha só. Vai formando o vasinho. Vai formando o vasinho. Isso. Aí, precisa fazer várias cobrinhas daquela que a professora fez, para chegar no vasinho parecido com o da profe. Tá? Olha só. Opa. E vai formando cobrinha. E essas cobrinhas vão ficando em volta, em volta, em volta. Olha só. Olha só. Tá começando a subir o vasinho. Estão vendo? Ó. Começou a subir o vasinho. Aí, faz outra cobrinha, coloca em volta. Faz outra cobrinha, coloca em volta. E vai ficar assim. Igual o vasinho da profe. Olha. Esse vasinho da profe já está seco. Tá? Ó. A profe foi fazendo cobrinha e foi colocando em volta. Tá? Pra esse vaso ficar bonitinho, vocês vão pegar lá o pincel, a tinta e vão pintar. Olha só. Depois que estiver seco, né? E vocês podem usar esse vasinho pra pôr uma plantinha, pra pôr as joinhas das menininhas. Né? Olha só. E vai ficar bem bonito esse vasinho de argila. Tá vendo? A profe não vai poder terminar de pintar aqui. Mas, na casa de vocês, vocês podem terminar de pintar. Tá bom? Certo? Então, vamos voltar lá pra pergunta da nossa aula, no começo da aula? Os objetos que fazem parte do nosso dia a dia são feitos de matérias. De onde essas matérias vêm? Vêm da natureza. Muito bem. Depois é que eles são transformados e eles vão se tornar artificiais. Vamos ver lá se vocês acertaram as hipóteses. Grande parte vem da natureza. Parabéns pra Ágata. Muito bem, Ágata. O papel vem da folha da árvore. O vidro vem da areia. A cadeira vem do ferro. O guarda-roupa vem da madeira. Parabéns, Nicolas. Mas, lembrando que esse material antes estava lá na natureza e foi transformado. Tá? O lápis escrever e a cadeira vem da madeira da árvore. Parabéns, Marcelo. A árvore vem lá da natureza. Por isso é importante preservar a natureza, né? Das fábricas, das lojas, dos lugares, das farmácias. Tudo isso e do mercado também. Parabéns, Gabriel. Só que antes de chegar nas lojas, de chegar nas fábricas, de chegar nos lugares, estava na natureza. Tá? Vamos lá? O objetivo da nossa aula hoje, ó, nota 10, diferenciar materiais naturais e artificiais. Já aprendemos o que é material da natureza. Os materiais artificiais foram transformados pelo ser humano. E hoje a prof tem uma notícia muito legal. O nosso programa está de parabéns, porque é o nosso programa número 100. Então, eu quero dar os parabéns para todas as professoras, para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Para todos os alunos que estão assistindo as nossas aulas, né? E dizer que as professoras também estão muito felizes de estar trazendo essas aulas aqui para vocês. Certo, gente? Não esqueçam de buscar as tarefas, as atividades de vocês na escola. E até a próxima aula! Obrigada pela dedicação de todos vocês. Por nos ensinar, mesmo em tempos difíceis. E por se dedicarem com tanto amor e carinho. Chegamos ao final do nosso centésimo programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando em casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Em nome de todos os professores e demais profissionais da educação e também aqui da TV Educativa, nosso muito obrigado por ficar aqui com a gente. Na próxima segunda-feira é feriado de independência, mas nós estaremos por aqui. Vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até segunda e tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri